Olá meus amores, sejam todos bem-vindos aqui no meu, no nosso canal Meus amores, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, comentar, compartilhar, tá bom? E dar aquele like maravilhoso, que vai ajudar o canalzinho dela Eu comprei o meu tripé, então eu tô fazendo meu almoço e resolvi gravar pra vocês Foi assim ó, de última hora, que ela é dessas Então eu vou fazer pra vocês hoje, ó, um franguinho, eu já coloquei pimenta, aqui é a medida, tá? Coloquei uma pimentinha, tempero baiano, tá? E já pisei o alho, ó, pra ir adiantando, tá? Da minha cidade faragua, aqui ó, um pãozinho, ó, que lindo E é sobre isso, meus amores, e também vou mostrar pra vocês como é que eu preparo o meu baiano Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, comenta aqui embaixo Compartilha e dá aquele like maravilhoso, que todo YouTube gosta Então, não vai ser diferente comigo, então vem comigo, que agora sim nós vamos trabalhar, viu? Vem! Então já pisei o alho, vamos mostrar pra vocês Eu vou pegar essa panela, tá? E aí eu vou pegar essa panela, que é isso daqui, ó Que é isso daqui, ó, que eu vou passar a panela, mas ele inteiro vai dando, ó Aí eu vou pegar aqui, ó Vou pegar o tempo pra tirar o bairro de dois, pra tirar o bairro, tá? Vou colocar aqui dentro do bairro, ó Aí aqui, ó, o coral, isso Vou pegar aqui nessa panela, ó Tá aí, e corante, tá bom? Então eu vou refogar esse frango, tá? Aí eu vou colocar um pouquinho de azeite, tá bom? Lembrando, meus amores, que essa comida que eu vou fazer eu não posso comer Porque eu tenho um problema no fígado, como você já sabe dessa história, ó Tá bom? Então é que é filho e marido, é sobre isso, tá? Meus amores, eu tô morrendo de calor Porque a porta tá fechada pra poder dar essa iluminação bacana e não pra noite Porque senão, meu amor, só Nessa panela já tem feijão, ó Gente, eu quero comer de super essa panela Não é público, tá bom? Até porque foi, eu comprei Eu comprei um pouco um pouquinho caro, mas porém, ela é muito boa, tá? Desde a lugarinha que sai no início do aparelho da cozinha Porque eu ainda vou fazer um videozinho pintando, né? Dando a minha formação rolando, é só tudo bom É sobre isso Eu já coloquei a tua mão Agora eu vim passar, ó Vocês vêm comigo Ai, gente, eu estou de top de pé Porque eu fazia o meu piado, meu celular saia Um pinto de mexer no cerveja Aí, assim, eu vou mexer Nessa panela, gente, eu vou mexer Tem que pra como manter a coragem Isso, mas eu vou mexer Assim, eu vou mexer Um pinto de mexer E aí, eu vou 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 mexer E aí E aí E aí E aí E aí E aí o 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 então meus amores ela já terminou a parte dela né a louça toda lavadinha toda aqui no balcão esperando só secar para ser guardada tá aí eu cubro com esse paninho para evitar mosca tá bom aí vindo aqui já tá as panelinha tudo coberta com um paninho de prato né aí eu venho pra cá já aqui ó toda limpinha tá bom tudo organizado nos seus cantos talheres prato xícaras 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 copos né tudo organizadinha aqui a parte dos meus temperinhos tá bom e é isso meus amores ainda falta só finalizar a cozinha mas isso é a minha filha que tá varrendo a casa tá bom aí vai ser com ela é sobre isso então meus amores eu vou mostrar pra vocês né que minha filha varreu a casa tudo né então ficou assim tudo organizadinho nos seus cantos tá bom essa partezinha aqui e aí esse balcão divide cozinha cozinha que aqui é cozinha americana aí cozinha e aqui já é a sala tá aí aqui ficou assim ó aquelas coisas não tão bagunçada tão organizadinho ó tá certo que é roupa de trabalho do meu marido aqui meus amores como não tem espaço dentro desse balde e naquelas duas bolsas são materiais de trabalho dele tá bom aqui ficou o ventilador tá tudo limpinho aqui também estão assistindo jogo e é isso meus amores ficou assim essa é a visão as coisas tudo organizadinha né aqui são as roupas porque já tem umas na máquina na penélope essa aqui vai ser para a segunda remessa né aí eu vou mostrar aqui a vocês pronto aí vindo pra cá meus amores né corredor todo limpinho aqui é o quarto dela da minha filha o banheiro tá aqui é o quarto do meu filho né então meus amores assim ficou o quarto né que minha filha que minha filha varreu inclusive já tava assistindo aqui o jogo do limpinho o banheiro também tá tudo limpinho toalhinha as coisinhas oi então meus amores finalizando mais um vídeo tá bom não foi totalmente com sucesso porque faltou mostrar as roupinhas estendidas mas aconteceu um probleminha com a penélope que é minha máquina de lavar tá mas se tudo correr bem ainda nesse vídeo eu vou postar né as roupas estendida tá bom e é isso meus amores quero agradecer a Deus por cada um de vocês que estão aqui me assistindo que se inscreveram tá bom e você que tá assistindo e não se inscreveu por favor eu peço se inscreva ativa o sininho comenta aqui embaixo tá compartilha compartilha esses vídeo tá e dá aquele like maravilhoso que o YouTube vai entender que você quer ver mais vídeo e aqui embaixo né nos comentários você pode comentar meus amores é o que vocês gostariam de ver o que tá ruim aqui no canal tá bom porque eu aceito todo tipo de sugestões até até porque é melhor para o nosso crescimento tá bom porque aí você me ajuda e eu vou fazer coisas melhores pra vocês aqui no canal não é isso então fique todos com Deus eu peço a Deus eu peço a Deus por cada um de vocês tá bom que Deus abençoe infinitamente vocês que estão me assistindo e a família de vocês que Deus lhe dê muita saúde a todos vocês e os familiares de vocês tá bom e que tudo aquilo que vocês almeja seja realizado então fique com Deus beijo fui até o próximo vídeo